da equipe de transição, dizem que a partir de agora nós teremos um cronograma de reuniões, nós estamos aguardando as informações previamente solicitadas ao Poder Executivo, parte da imprensa recebeu cópia, tem dois ofícios, um ofício é assinatado por Aguilson Júnior, instituindo a comissão, e outro ofício é o ofício do coordenador solicitando as informações. O Poder Executivo tem prazo para fornecer essas informações, nós estamos no aguardo, serenamente aguardando essas informações, o Poder Executivo também tem a obrigação de compor a sua condição de transição do governo de exercício para o partilhamento de informações, para atender as demandas da equipe de transição do governo leito, então nós estamos no aguardo dessas informações e vamos solicitar, além das que vierem, algumas complementares acessórias e necessárias.